Fala galera, beleza? Eu sou o Alê. Seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E no vídeo de hoje, bora sumonar aqui no banner do Shin. E quando rola sumons... Eu sempre estou aqui. Então eu sempre estou aqui. No JP é normal, né? Mas não é normal na verdade, né? É o JP, isso aí, pô. JP, JP. Ah, amor, não tem graça não, que eu sou do Global, eu. Aham, eu também, né, galera? Mas eu vou me dar aqui também. Bora lá, Joaquim Pô, então. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Se lascou, Thay. Eu sabia, eu vi aquela frase na cabeça assim, ó. Porque tu fala assim, é isso aí, galera, pedra é pedra. Entendeu? Aí eu falei, se ele vai mostrar pedra. Ah, que merda. Previsível, previsível. Vai lá, boa sorte. Vai precisar. Pegar de primeira, acabou já. Bora, bora. Olha aí, velho, tá vendo? E esse aqui, agora... Pegou? Não, não, peguei o errado. Ah, então pronto, meu filho. Mas foi quase, pô. Não foi quase. Foi sim. Ó, tá bom, eu estou de segunda. Esse aqui é banner de step, amor? Rapid step. Ah. Tem um garantido, o celular não sumou uns 5. Vai, calma. Foi quase, pô. Foi quase. O legal desse banner aí que é bem baratinho. E detalhe, semana que vem tem collab já. Collab de quem? O nome do anime é Tower of God. Tipo, Torre dos Deuses, algo do tipo. Esse é bom? Não tenho ideia. O pessoal estava falando que o cara... Um dos caras que vai vir é um deus. É o deus da torre, no caso. É, amor, vai ver. Eles colocam animes que são famosos pra lá, pra eles. Não tanto pra cá, pra lá. Não, esse anime aí, eles têm um jogo já, a Nightmarva. Opa, opa. Boa. Let's go. É, a Nightmarva tem um jogo dele. Tipo, que nem o 7DS. Ah, a Nightmarva já tem. Então eu acho que é fácil, né, fazer... É, eu acho que eles são detendores do direito, né? Ah, sim, sim. Daí eu acho que fica tranquilo. Pois é, que a gente quer que eles façam com animes que a gente gosta e conhece aqui, né? Seria da hora. Tem uma Slayer, que seria legal. É... Jutsu Kaisen. Eu não vou falar nem as grandes empresas, tipo Naruto e Dragon Ball, que eu acho que seria impossível. Mas eu acho que o resto seria... Se quisessem fazer um acordo legal, seria da hora. Detalhe, tem alguns animes que também tem em jogo, né? Então seria legal pra divulgar o jogo do próprio anime também, não sei. Mas eu acho que é porque vai entrar muito dinheiro aí. É, mas o problema é que tem empresas diferentes, imagina. A galera que faz Jujutsu é de outro estúdio, né? Daí eu acho que dá merda. Sei lá se é estúdio que chama, quem é que faz jogo. Pode ser algo do tipo. Bora. Acabou, papai. Acabou, vou embora. Pegou. Peguei nada. Esse aqui vem o SSR, tá? Então se eu pegar... Uma animação boa lá dentro. É, eu tenho que pegar dois, tá ligado? Pra eu ter pegado um, tá ligado? Eu tô ligado. Mas ali, ó, tá, gente. Escanou pra vocês. Escanou. Escanou. Ah, não. Iludiu. Que merda. Ah, que é... Garantido. Ele não vai pro C, não? Sou eu? Não, não. Tá mal acostumado, né, cara? Sou eu? Eu até... Do 6 ao 10. Calma, produção. Produção não corta mais pro... Corta, produção. O diretor, o cortador. Tá puto. Ixi, maria, mano. Agora vai tudo. Reprodução, calma aí. É, agora tá estressada, mano. Que é eu, no caso. Não gosta dos meus? Meus edits? Mentira. Eu sei. Uma tambinha que eu fosse fazer, tu ia... Ai, não gostei, não gostei. Ah, então... Para dizer, eu quero ficar 7 horas numa tamb, mano. Não tem que ser papo, tá ligado? Meu Deus, como tu é mentiroso. Eu fiz a minha mais bonita que a tua. E mais rápido que você. E você não gostou da minha tamb. Mentira, velho. Pois sim. E sabe qual foi a tamb? Foi do... Opa, last van. Boa, boa. Foi do... Aquele da Azinha lá, como é o nome dele? A Fadinha? O Oxine? Não. O King. O King. Quando o King veio, aquele King lá, o adulto. Que é jovenzinho com a Azinha. Pois é, foi aquela que eu fiz. Eu fiz uma tamb top. Melhor que a sua. Ai, não gostei. Ah, vai te lascar, então. Tentei ajudar. Tentei ajudar. Mas ficou de cura. Que era para ser as minhas tambs aí. Que eu sou melhor que você nas tamb. O meu canal é seu, né? Aí você já tem identidade no seu canal. Aí é complicado. Tu tá rindo por quê? Qual a graça? Não quer admitir, né? Não, agora você... Você pensa. Ai, ai. Eu queria fazer as tambs, mas... Se quiser contratar aí, galera, para fazer as tambs, olha. Olha essa desgraçada, mano. Ah, ela tá boa. Não xinga. Mas o otário é carinho. Não é, não? É sim. Ai, eu tinha muito de otário, né? Eu também tinha otário. É carinho, amor. Mas é carinho, galera. Deu ruim, já. Vê essa desgraçada de novo, meu Deus do céu. Mano, do céu. Tomara que no global não seja assim, tá? Foi garantido, amor? Foi ino garantido, deixa eu pegar ele. Ino garantido. Não, eu tô falando aqui agora. Não, não, não. O único garantido que tem aí é no 5, lá. Meu Deus, que banezinho triste. Tem poucos personagens, mas mesmo assim não veio o personagem que a gente quer. Não veio quase nenhum, mano. Mas, cara, é ele. Mas, por outro lado... Mano, nesse bane de step eu sempre dou azar. Acabou, amor? Acabou, amor. Espera no vermelhinho. Isso. Eu sempre dou azar, porque, tipo... Ele nunca pega um garantido, né? Nunca, mano. Na moral mesmo, faz tempo mesmo. Bora dar uma olhada nesse steam, ver as habilidades dele aqui. Mas ele vai prestar pra alguma coisa? Não, meu amor. Não, é mais pro global que eu vou sumar nele. É mais CC Box, né? Gostei do estilo dele. É, ele é bem estiloso. Ele tem as três versões dele. Tem um verde, tem um azul. Tem um verde, um vermelho e um azul. Agora, assim. Ele é daqueles que é inventado, não é do 7DS, tá ligado? Ah, sim, sim. Ele é meio tecnológico, tá ligado? Cara, eu gostei do estilo dele. Tipo, essa coisa bem coreana. Mas ele é japonês, né? Olha aí. Imagina alguém com o cabelo branco assim, só essa franja preta. Ele fica bonito, jovem, assim, com o olho meu puxado. É, perdoinha, ela é dorameira. Cala a boca. O que tal é? É, eu te dei, doido. Olha, outro planeta, do outro lado do mundo. É, o nosso planeta, doido. Ah, pra ser que ele é dainho do planeta. O Tati dele é dainho do planeta. Ah, nossa. Ele vai destruir o nosso planeta? Ele matou todo mundo. Ele é revoltado, cara. É isso, galera. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o like. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.